Você é uma mentirosa Isso é uma blasfêmia Você deveria ser apedrejada por isso Já chega, chega disso, pare! Você deveria ser apedrejada por isso Sem concessões pelas suas transgressões Que confusão você causou Mas não foi ficção A sua confissão Eu estou convencido Sem concessões pelas suas transgressões Que confusão você causou Mas não foi ficção A sua confissão Eu estou convencido Mas agora estou dividido Eu acredito nela Enquanto parte de mim não está decidido A concepção não foi maculada não Essa foi só uma grande decepção Ela é culpada Jogue a pedra nela agora Atire a pedra! Joga! Espera! Espera! Sem apedrejamento Sem julgamento Eu sinto em seu olhar Eu sinto em seu olhar Que eu a amo E vou sentir tudo Eu te desconjuro Agora Sem perdão Sem perdão pra ela não Porque vai levantar a mão Uma coisa que eu sei É que eu também falhei Com ela agora Tu não deves temer, José Deves acreditar Maria precisa de ti Deves ir até ela agora